Um, dois... A minha relação com a dança é praticamente zero, assim. Pra começar os ensaios, eu não achei que fosse tão difícil. Tem que ter paciência, né, assim. O bicho pega mesmo, é muito intenso, exige muita força, muita resistência prolongada por horas. Quando a gente ensaia dança pela primeira vez, parece que passou um caminhão por cima da gente. Tem músculos que acordam, parece que estavam dormecidos há muitos anos e dói mesmo. Tô com medo, assim, mas vou continuar me entregando, porque eu quero aprender. A minha preocupação é saber que ritmo que eu vou evoluir. Com disciplina, não tem como ganhar o resultado.